Na Amazônia, os rios de água turva impressionam e ao mesmo tempo causam medo e espanto. O Rio Amazonas é um mistério que todos nós queremos desvendar, mas poucos têm a coragem necessária. Por debaixo da calma superfície, o rio abriga criaturas potencialmente perigosas, e isso acontece porque é uma combinação perfeita de floresta e água. Esse é o Top 10 de hoje sobre os monstros que estão sobre o Rio Amazonas. Vamos lá! Pirarucu O pirarucu é o peixe que mais chama a atenção nessa região. Ele é um monstro pré-histórico, belo e assustador, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele vive no planeta Terra há cerca de 23 milhões de anos, e com o tempo foi ficando com escamas tão fortes que resistem facilmente ao ataque de piranhas. O maior exemplar já encontrado desse peixe pesava cerca de 200 quilos e media 5 metros de comprimento. Apesar desta espécie ser de peixes grandes, 100 quilos e 3 metros em média, alguns exemplares são assustadoramente gigantes. Antes do homem, o pirarucu era o grande predador do rio Amazonas. Agora, por ter a necessidade de subir a superfície a cada 10 ou 20 minutos para respirar, isso mesmo, ele é um peixe que respira através da bexiga natatória que abre em sua boca e funciona como pulmão. O pirarucu se tornou vulnerável aos arpões de pesca. Esse peixe, é claro, não é um monstro selvagem que destrói tudo o que vê, mas pode ser bastante perigoso um encontro com ele dentro do rio. Por aqui. Como se não bastasse peixes gigantescos, no Amazonas você também pode ter um encontro com uma enorme chance de sair bem eletrificado. Uau! Tudo isso por obra e graça de um peixe conhecido como poraquê, ou comumente chamado de peixe elétrico. Essa fofura aí costuma medir 3 metros de comprimento e pesar até 30 quilos. E nesse corpinho, graças a células musculares especiais, ele consegue produzir descargas que variam de 300 a 1500 volts, o que é energia pra caramba. Esses peixes agem como uma verdadeira pilha, polo positivo na traseira e polo negativo na dianteira. Assim, se a vítima do poraquê tiver o azar de encostar-se às duas extremidades, vai levar um choque tão forte que é capaz de provocar paradas cardiorrespiratórias, levando-a possivelmente à morte. O mais interessante deste peixe é o nome. Poraquê significa aquele que põe para dormir. E acredite, o sono é eterno, como bem confirmou o jacaré que caiu na bobeira de abocanhar essa criatura. Piranhas de barriga vermelha. Menor em tamanho, mas tão assustador quanto os animais já mencionados, estão as terríveis piranhas de barriga vermelha. Esses pequenos peixes são carnívoros de água doce, muito rápidos e possuem dentes extremamente afiados. Essa combinação é um tanto quanto perigosa, já que conseguem triturar suas presas com bastante rapidez. Além disso, são capazes de perceber uma gota de sangue em 200 litros de água, notando também as vibrações de animais feridos. Em resumo, são oportunistas, famintas e rápidas no gatilho. Especialistas nos amedrontam com suas especulações. Dizem que de 300 a 500 piranhas levariam 5 minutos para comer toda a carne de um adulto de 80 quilos. É realmente horripilante imaginar essa situação. Mas, felizmente, a realidade não é assim tão cinematográfica. Os ataques só acontecem quando elas se sentem ameaçadas ou quando estão famintas. E, ainda assim, os ataques fatais são raros. Geralmente, tudo termina com uma beliscada nos pés ou nas mãos. Mesmo assim, evite o contato mais próximo na época da seca. Quando o nível da água é baixo, isso pode salvar pedaços de você ou você por inteiro. Se você não ficou agoniado até agora, a sucuri vai esmagar, literalmente, os seus nervos. Essa cobra é a maior espécie da Amazônia, podendo chegar até 8 metros de comprimento, sendo que, em média, ficam entre 3 e 4 metros. Elas são cobras mais aquáticas do que terrestres. Suas narinas e olhos voltados para cima permitem que ela fique totalmente submersa para especialmente surpreender sua presa. Também conhecida como anaconda, este réptil pode continuar a crescer por toda a vida, dependendo das condições de seu habitat, como a quantidade de comida disponível. Em zonas férteis da floresta amazônica, poderão existir anacondas muito maiores que nunca foram registradas. Ela não é venenosa, mas pega animais que se aproximam dela e enrola seu corpo ao redor da presa. Depois, ela aperta o animal até ele morrer de asfixia ou esmagamento. Sinceramente, fico em dúvida se a mordida não seria melhor do que isso. A sucuri não tem por hábito comer humanos, mas ela é carnívora e canibal. E se pode comer um boi, é melhor a gente não ficar por perto, né? Do reino dos gigantes para o reino dos pequenos, o que eles têm em comum é o perigo. Conhecido como o terror dos gigantes, o candiru é um minúsculo peixe que entra na uretra ou reto durante o urinar ou defecar da pessoa na água. O candiru é conhecido por ser um pequeno parasita que mede de 5 a 12 centímetros. São curiosos peixes siluriformes, o que equivale dizer que são pequenos bagres. São hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, mas também há candirus cardívoros, que se alimentam de microcrustáceos e invertebrados aquáticos. Comumente chamados de peixe vampiro, eles habitam frequentemente as branquias dos grandes bagres. Esses parasitas também sentem cheiro da urina com o sangue, o que é realmente sinistro. Ele pode subir até o canal urinário humano pelo jato de urina. Se alguém menos informado se predispor a urinar no rio, o candiru sobe pelo xixi e se aloja na uretra da vítima e só vai sair dali com cirurgia. Imagina só, um peixe de 12 centímetros de comprimento e 1,5 de largura preso na sua uretra provocando sangramentos e te impedindo de urinar. O mais sinistro, pequeno e perigoso do rio Amazonas, com certeza. Tubarões Cabeça Chata Seguindo na linha de peixes assustadores, acredite se quiser, no rio Amazonas também existem tubarões. E nesse caso são tubarões Cabeça Chata, uma espécie que chega a medir de 2 a 3,5 metros de comprimento e pesar até 300 quilos. Seguindo o histórico de matadores que acompanham sua categoria, os Cabeça Chatas possuem uma mandíbula poderosa com a força de até 590 quilos e gostam, para desespero de geral, viver em áreas densamente povoadas. Claro que tubarões só protagonizam perseguição ao humano sem dó e nem piedade nos filmes. Mas apesar da dieta desse tubarão ser a base de peixes, pássaros e arraias, eles são responsáveis, sim, por um número considerável de ataques ao humanos em águas fluviais. Jacarés Sabemos que no rio Amazonas existem 4 das 8 espécies de jacarés existentes no planeta. Uma delas é a do jacaré-açu, também conhecido como jacaré-negro. É um animal nativo da Amazônia, um gigante da natureza, que pode ultrapassar 5 metros de comprimento. Quando adultos, são predadores de qualquer animal em seu habitat, inclusive outros animais monstruosos, como as sucuris. Eles vivem, em geral, nas áreas de várzeas, nos pequenos rios que ligam rios maiores e nas matas alagadas. Nesses lugares, todo cuidado é pouco, já que, segundo os médicos, é muito difícil uma pessoa sobreviver ao ataque de um desses animais. Além disso, as chances de reimplantar a parte do corpo arrancada é praticamente zero, já que o jacaré provoca lesões únicas quando gira a vítima. O melhor mesmo é acreditar na palavra dos especialistas e nem chegar perto desses bichinhos. Lembrando que está rolando um sorteio de um iPhone XR no canal. Para participar, basta deixar seu like, se inscrever e comentar seu arroba do Instagram. Sorteio será feito quando chegarmos em 9 milhões e o escolhido será quem estiver mais ativo nos vídeos. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações se você curte o vídeo. Até a próxima. Tchau!